Música, amor antigo, compositor e intérprete, Celinho, o sonhador, whatsapp 21 990133703, nas redes sociais, Celinho, o sonhador. Não consigo esquecer esse amor, meu Deus, não sei o que fazer, no meu peito agora é só dor, perdi minha razão de viver, já não sou o mesmo homem, que brincava e andava a sorrir, Passo o dia pensando em você, e a noite não dá pra dormir, Senhor por favor me ajude, não dá para viver assim, tira de vez minha vida, ou traz essa mulher pra mim, Senhor por favor me ajude, não dá para viver assim, tira de vez minha vida, ou traz essa mulher pra mim, Senhor tá doendo demais, não sei se eu vou aguentar, se eu soubesse que amar fosse assim, não iria me apaixonar, vou flancar o meu coração, pra não sentir mais essa dor, pra não sentir mais essa dor, não vou ficar chorando, chorando por amor, Senhor por favor me ajude, não dá para viver assim, tira de vez minha vida, ou traz essa mulher pra mim, Senhor por favor me ajude, não dá para viver assim, tira de vez minha vida, ou traz essa mulher pra mim, E não esqueça, os melhores compositores do Brasil, estão na Rádio Cachoeirinha.com, eu tiro o chapéu, Rádio Cachoeirinha.com, a sua rádio, a programação que faz a diferença, Rádio Cachoeirinha.com, revelando novos talentos para o mundo, E aí